E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Bastos e você está no canal Modelo Design com o programa Dica de Arte. Pessoal, desculpa a demora para lançar o vídeo, mas eu prometo que vai voltar ao normal, tá certo? E vai ter bastante novidade aí para vocês, só fiquem aí no aguardo, ok? Vamos lá para o vídeo. Hoje pessoal, eu vou falar de um desenho que eu gosto bastante, que é Avatar, a lenda de Aang. Eu gosto muito dessa série, eu acho ela muito bacana e como teve o collab aí do MD Sketch Club, eu resolvi trabalhar com o desenho inicialmente do Aang, mas aí eu comecei a pensar logo no Soka, comecei a pensar na Katara, e aí se deixasse ia fazer a turma toda. Mas inicialmente eu comecei bem pra caramba no desenho, e do nada eu comecei a murchar, né? Não sei, eu acho que eu estava um pouco, sei lá, eu comecei bem inspirado e depois eu comecei a ficar um pouco mais esquisito aí com o desenho. E isso me preocupa muito por conta do ritmo, né? Que a gente costuma desenvolver nesse trabalho. Eu acho que eu costumo me enganar mais, né? E inspiração é algo que não faltou ali na hora de começar, mas, sei lá, parece que dá um down às vezes na hora que você vai mexer com o desenho até certo ponto. De novo, aquela ideia, né? De começar com o desenho e não ficar belíssimo da forma que você quer, perfeito do começo ao final. Mas, uma das situações que me ajudou bastante, naquele momento, naquela falta de inspiração, aquela falta de vontade, foi justamente a referência do próprio desenho, né? Então, são situações que eu fico pensando que me ajudam, né? A me estimular, a me inspirar, colocar uma música ali, às vezes na própria animação, colocar a própria animação enquanto eu estou desenhando. Essa inspiração me ajuda bastante. Lógico que eu uso ela de combustível para desenvolver os trabalhos, não só esse como os outros, mas, quando te falta inspiração, é um problema, porque é difícil de dar um start, sabe? É igual aquela faísca para gasolina no carro, e isso ajuda muito, muito, muito mesmo. E essa inspiração, a gente acaba buscando dentro daquilo que a gente gosta. É por isso que é um problema ficar olhando só e fazendo o que as pessoas querem. Você tem que fazer o que você quer, entende? Ali eu já estava gostando do desenho, como sempre. Tentei fazer uma técnica mais voltada, de uma cor só, sabe, nos personagens. Estava testando o fundo, vi que não deu certo. Passei o nanquim ali, né? Para dar um contraste para o desenho aparecer mais. Trabalhei com o lápis de cor, porque eu achei que ia ficar melhor. Os testes com pastel não me agradou muito, aí eu já fui para mexer com o efeito. E no final das contas, eu estava vendo que o desenho estava ficando legal, que eu estava conseguindo vencer aquela luta interna, né? De entender no desenho, de me sentir confortável também desenhando aquilo. Por mais que eu goste. E no final das contas, o desenho também eu gostei da ideia. Ele ficou com uma cara que eu esperava no final, né? E eu sempre dou aquele toque com o branco, que eu gosto bastante. E eu gostei, gente. Eu estou contente aí com o resultado e com a minha reflexão, tá certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do desenho. E espero que vocês gostem também da HQ, que está disponível online, chamada VHS, o Vortex Federal, que eu acredito. Essa HQ foi uma homenagem feita para o Eduardo Miranda, considerado por muitos o pai dos animes no Brasil. Ela conta um pouquinho de como é que os animes se popularizaram na época da TV Manchete. Ela é muito bacana, ela está free. E eu estou pedindo o apoio de todo mundo para deixar o seu comentário lá na página da HQ, que isso vai ajudar a gente a entender que o projeto tem que continuar, tá certo? Eu conto muito com a sua ajuda. E eu vou deixar aí o link na descrição, tá bom, gente? Pessoal, eu não posso deixar de falar da Escola Rodeu do Design, onde teve aí o curso de férias e a inauguração da página do MD Sketch Club. O pessoal fez sessão de cinema, o pessoal jogou board game, jogou RPG, gostaram bastante. E agora, nesse mês de agosto, vai ter outras novidades para vocês aí, como o workshop de ponta-pincel, como aqui, e também o workshop de biscoito. Agora tem mais novidades aí, porque vai ter coisa boa, certo? A Escola de Arte e Modelo do Design deixa aberto ao público a exposição de animes e séries da época da TV Manchete. Para mais informações, acesse o site. Links na descrição. E se eu conseguir fazer você refletir um pouco mais sobre essas questões do desenho, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, e indicar o vídeo para algum amigo seu que também se identifica com o mesmo assunto. Ok? Muito obrigado, até a próxima.